Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é a doutora Renata Ferreira. Aqui é o caso da minha paciente, a Larissa, que eu compartilhei com vocês, que começou o tratamento comigo imediatamente após a cirurgia de mentoplastia e prótese porex. E nós fizemos, hoje eu tô na décima sessão da Larissa, nós fizemos tratamento, tanto de fisioterapia bucal sempre, né, com a eletroacupuntura, eu alternava com a laser acupuntura. Tem dias que ela vinha fazer eletro, tem dias que ela vinha fazer a laser. Então, hoje, nós fizemos o teste de sensibilidade, após 10 sessões que a Larissa fez do tratamento da eletroacupuntura e laser acupuntura para a parestesia oral. Quando eu testei a Larissa, antes dela começar o tratamento, ela dava totalmente zero a sensibilidade dolorosa do seu queixo, do lado direito e esquerdo, das suas gengivas inferiores e superiores, estavam totalmente anestesiadas, e da região do mento dela, esquerdo, também ela dava zero. E o direito já um pouco alterado, né? Bom, após essas 10 sessões, hoje ela veio fazer o teste, né, na décima sessão, e o tratamento. Qual, para a nossa surpresa, a Larissa melhorou no mínimo 50% da sensibilidade dela. Foi fantástico, nos surpreendeu, que inclusive a gengiva dela já recuperou de uma forma muito significativa, e a região do mento também, que ela melhorou muito, ela melhorou já 50%, tanto dor quanto tato, desse lado esquerdo dela, que estava completamente anestesiado. E o lado direito também, uma melhora muito grande. Ela continua no tratamento, para nós finalizarmos essa recuperação, mas o que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, é exatamente essa situação. Então, ela fez a mentoplastia, fez a próstese da mandíbula, a porex, na mandíbula, e aí o paciente fala, poxa, adianta eu fazer alguma coisa? Vale a pena eu estimular? Ah, hoje a Larissa está, após três semanas da cirurgia dela, e ela já teve uma recuperação muito boa, porque a gente começou imediatamente o tratamento dela. Então, eu só queria compartilhar para vocês entenderem esse caso, e a necessidade de ficar em cima, porque ajuda bastante, não é mesmo, Larissa? O que você acha? Ajudou muito na sensibilidade, que eu não estava comendo, eu não estava sentindo o alimento cair, e me ajudou também muito na mobilidade dos movimentos da minha boca, que estavam diminuídos, e eu consegui me movimentar melhor, então a resposta foi fantástica. Muito legal, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo, é isso aí. Obrigada, Larissa, pela sua confiança.